Olá, bom dia pra você. Seja bem-vindo a esta edição do Jornal da Record. Moradores queimam barracos e entram em confronto com a polícia numa reintegração de posse na Grande São Paulo. E uma grande operação contra o tráfico de drogas acontece em três estados do país. Agora, no Jornal da Record. A manhã foi de confronto em Diadema, na Grande São Paulo. Moradores bloquearam ruas e atearam fogo em barracos em protesto contra uma reintegração de posse. Bom dia, Daniela Salerno. Os ânimos já estão mais calmos? Agora sim, Janine. Bom dia a você e a todos. Os moradores aguardam pra saber pra onde vão, viu? E mais cedo, policiais da Força Tática usaram bombas de gás para dispersar os moradores. Eles fizeram barricadas na comunidade e atearam fogo em barracos. Os moradores disseram que não foram avisados sobre a reintegração de posse. O terreno no quilômetro 20 da rodovia dos imigrantes pertence ao governo do estado. Por causa da operação, a rodovia chegou a ser interditada e um grande congestionamento se formou. Janine. Obrigada, Daniela. Começou a funcionar hoje a estação radar da Força Aérea em Corumbá, Mato Grosso do Sul. Esse sistema vai reforçar o controle do tráfego aéreo na fronteira com a Bolívia. Bom dia, William Franco. Como é que vai ser esse monitoramento? Bom dia, Janine. Bom dia pra você. Os radares emitem ondas eletromagnéticas e podem vigiar o espaço aéreo em um raio de até 500 quilômetros. Esses radares já estão sendo utilizados pela Força Aérea Brasileira para identificar voos clandestinos, muito utilizados por traficantes. Após a inauguração, Bolsonaro deve visitar também o grupo de artilharia do Exército, onde ele serviu por dois anos. Neste momento, ele participa da inauguração aqui no aeroporto de Corumbá. O presidente Jair Bolsonaro deve retornar à Brasília à noite. Janine. Obrigada, William. 50 mandados de prisão são cumpridos em três estados. Uma grande operação contra o tráfico de drogas e também a lavagem de dinheiro. As investigações começaram há dois anos. Bom dia pra você, Rodrigo de Luna. Como é que funcionava o esquema? Oi, bom dia, Janine. De acordo com a Polícia Federal, as organizações criminosas levavam toneladas de cocaína para outros países, para a Europa em especial, pelos portos brasileiros. Também são cumpridos 139 mandados de busca e apreensão. A quadrilha atrasia a droga do Paraguai, parte era distribuída internamente e o restante era enviado para o exterior. O grupo também fazia lavagem de dinheiro. Foram bloqueados mais de 100 milhões de reais e apreendidos diversos bens dos investigados. Janine. Obrigada, Rodrigo. A Caixa Econômica vai reduzir o horário de atendimento em todo o país. A partir de hoje será das 8 horas da manhã. Anota aí, a 1 hora da tarde. Bom dia, Lívia Mendonça. E pra quem precisa sacar o auxílio emergencial ou o fundo de garantia? Como é que fica? Oi, Janine. Muito bom dia pra você. Bom dia a todos, né? De acordo com a Caixa, os serviços seguem um calendário normal. Mas no primeiro dia de horário reduzido, filas enormes se formaram aqui no Rio de Janeiro. Antes mesmo do horário da abertura das agências, já tinha muita gente aglomerada. A Caixa não informou o motivo da redução do horário de atendimento. Janine. Obrigada, Lívia. Bom trabalho aí pra você. Foi preso o homem acusado de estuprar, engravidar a sobrinha, uma menina de 10 anos. E isso foi no interior do Espírito Santo. O homem foi encontrado na região metropolitana de Belo Horizonte. Agora, o Ministério Público investiga o vazamento de informações sobre a identidade da vítima. E a Organização Mundial da Saúde afirmou que subiu o número de jovens contaminados pelo coronavírus em todo o mundo. Segundo a OMS, os jovens precisam entender que eles também podem desenvolver sintomas graves da doença e que muitas vezes precisam de um tratamento intensivo. Para a entidade, o mundo ainda está longe de atingir a chamada imunidade de rebanho. Apenas 10% da população tem anticorpos contra essa doença, contra a Covid-19. Enquanto isso, na Rússia, o governo divulgou imagens da produção da primeira vacina registrada no mundo. Chega o fim dessa edição e volto logo mais com outras informações do Brasil e também do mundo. Eu espero você. Até lá.